Rapaziada, se ligam onde tá o Ered, cara, olha só onde ele tá, hein? E o conceito dele de flanquear é em cima da máquina, tá bom, tá precisando aprender bastante. Salve, rapaziada, salve, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tava indo no pescoção pra liberar o mapa, acabei trombando aqui com o Ered em cima de uma máquina. Aquele pequeno bug maroto. É, aproveitar que a gente já tá aqui, ó, eu tinha até marcado a marcação lá no pescoção, deixa eu só pegar esses itens aqui. Calma aí, meu brother. Deixa eu terminar de pegar esses troços aqui. Eu tava indo lá no pescoção. Ah, tá esperando o quê? Tá bom, depois dessa chamada, vamos lá falar com ele, né? Ah, ótimo. Que foi, não quer conversar? O que você tá fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? Não vou arriscar a vida deles. Eu não me importo de botar meu couro inútil na reta, mas o deles sim. Lamento ter metido você nisso. Ah, tudo bem. É um dia como qualquer outro pra mim. Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos. Certo. Eu odiaria te ver num dia agitado. Que tal começarmos? Tem certeza que você tá bem? Bem, estou sóbrio, então... Não. Bem, ao menos tá pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Conte-me o que aconteceu com a Ursa. Comece do princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens. Os melhores? Mas ela não levou você? Não. Eu andava bebendo muito. Talvez ela achou que... Droga, sei lá. Que eu não daria conta. A busca encontrou os corpos no dia seguinte e os... Corpos de covardes dos Carja da Sombra. Era uma emboscada. Os Carja da Sombra são animais. Eles bateram tanto nela que nem podemos mostrar o rosto no funeral. Eu sinto muito, Erend. É. Bem, quando eu achar os soldados que fizeram isso, eles também lamentarão. Tem alguma ideia do motivo dela partir no meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, aviços de uma nova ameaça dos Carja da Sombra. Eu não sei. Por que os Carja da Sombra fariam isso? Porque nos odeiam. E a Ursa, acima de todos. Ela uniu forças com a Vod para expulsá-los de Meridiana. Eles ficaram se recuperando por uns dois anos, mas, enfim, encontraram um jeito de se vingar dela. Entendi. Leve-me aonde encontraram ela e farei o que puder para ajudar. Aqui, me siga. É importante a gente estar fazendo essa missão aqui porque é o seguinte. Ajudar ele. A gente vai ganhar um troféu quando a gente finalizar essas missões aqui principais dele. A gente descobrir e achar o que foi que aconteceu com a irmã dele. E tem outro troféu que a gente tem que fazer uma série de missões secundárias para a gente estar conseguindo outro troféu. E aí, é importante a gente estar fazendo tudo. E aí, como a gente já faz o 100% mesmo, então a gente já vai fazer de lei. Vamos aqui, seguir aqui o nosso... Nosso Orcer aí. O território é dos Kardia da Sombra? Vamos ajudar ele aqui a achar a irmã dele. Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Deixa eu só ativar aqui a missão. Que aí eu... Praticamente eu sei que a missão já está ativada aqui, né? Que é o Campos dos Derrotados. É a missão principal, porém... É uma missão focada aqui em ajudar o Erend. A gente achar a irmã dele aí. Saber o que foi que aconteceu, né? É, o ataque foi por aqui. Nosso soldado fazculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pista ou sei lá. Por favor, tem que achar os desgraçados que fizeram isso. Parecem marcas de algo que foi arrastado. Alguém... Removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue formou uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera, está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os Carja da Sombra fariam isso? A essa altura, é possível que os Carja da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Vamos seguir esse rastro aqui. Marca aqui, deixa destacado, que aí fica mais fácil aqui pra gente seguir. Sigo o rastro da carreta. Ela vem de lá do morro. Não precisava nem de... Como é que fala? Não precisava nem ativar esse rastro aí. Só a marca ali das rodas do carrinho já marcou o chão. Deixa eu aproveitar. Já deixa eu ir coletando alguns galhos aqui, porque eu estou com pouco. Então é bom que a gente já vai farmando aqui. Porque se aparecer uma treta e acabar minha munição, eu vou precisar de galho. Então... Já deixa eu ir farmando aqui. Eu entendo que queriam Ursa morta. Mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso. E nós vamos descobrir. Acho que a gente achou um colecionável aqui, hein? Recepiente Antigo e Jomei. É, bom que pelo menos se a gente precisar depois fazer um vídeo dos colecionáveis, eu já sei aonde está esse aqui. Né? A gente já praticamente já tem salvo aí. A gente só pega a localização depois. Vamos eliminar esses caras aqui. Vamos ver se a gente... Consegue acertado aqui? Consegue. Então, é bom que pelo menos um tiro na cabeça já consegue matar esses NPCs aqui. O que é isso? Eu não sabia o que você está falando, tá? Prepare-se. Está vindo de onde essas máquinas? Debaixo. Devastador. O problema é que a nossa build não está forte. Então, a gente vai... A gente tem que conseguir derrubar a arma principal dela e tentar utilizar. Ixi, é duas ainda por cima? Deixa eu fazer umas armadilhas de choque. A gente consegue prender. A gente consegue dar um pouco mais de dano nessas máquinas aqui. Eu acho que o level da máquina está deixando ela mais imune ao choque. E a gente já tem que começar a farmar, mano. Aumentar o efeito, né? No lugar do choque. Não, não, não. Minha arma não dá muito dano, né? Tenho outras munições. Ixi, fiquei preso aqui, velho. Sai. Deixa eu fazer umas flash aqui. Outra coisa que a gente tem que fazer melhoria também é da bolsa, né? Sai, doido. Acho que a gente tem que liberar a habilidade ainda. Nossa. Meu Deus do céu. Tô usando todo o meu kit. O meu kit que eu tenho aqui, mano. Só me resta um pouquinho, cara. Vai ter que conseguir derrubar uma arma urgente deles ali. Porque meu arco e flecha não vai dar muito dano, não. A gente conseguiu derrubar uma ali. Só porque eu não tenho atenção na bota. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vai, 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 vai. Corre, capeta. Meu Deus do céu. Nossa, fiquei na alma. Mata essa porra. Nossa, salva pela parede ali, hein? Mano, esse canhão aqui é uma apelação da porra. Dá um dano monstro, mano. Tá, agora a gente tem que encontrar algumas pistas aqui. Mexa. Canhão devastador. Pegamos mais um item aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar esse aqui. Eu acho que eu não tô com espaço pra... Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu acho que a gente tem que fazer uma bolsa. Aumentar o tamanho da bolsa aqui, né? Eu vou ter que quebrar algum aqui pra eu conseguir pegar aquele ali. Aquele roxinho tem 90 e 65 de manuseio, né? Vamos pegar ele. Melhor que aquele verdinho, meu. Tô precisando de kit médico. Deixa eu interagir com essas paradas aqui. O que que tá pedindo pra examinar, né? Ó, tem um lá em cima. Aquilo ali em cima não é nada. Tá, o bagulho tá mandando... Ainda tá mandando a gente investigar o local. Mas eu já investiguei tudo, pô. Não tem nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. O que que é aquilo? Guerreiro ou mercenagem. Que foi um dos caras mortos que a gente... Eliminou na hora do combate. Tá lá em cima. Cara, não tem nada pra interagir mais aqui, não, mano. Investiga o local da emboscada. Só se tiver alguma coisa pra gente interagir mais. Ó, tem mais coisa aqui na frente, será? Se eles não contra-atacaram, foi uma emboscada... Alguém conhecido que deve ter ramelado com eles. Cara, tá mandando investigar mais o local. Mas eu já fui nesses aqui. Ali não tem nada. Deixa eu ver o que que é isso aqui. O zelotinho. Ó, bobina lacerante. 22%. Vamos ver se a gente consegue destruir uns verdinhos aqui, ó. Que eu não vou utilizar mesmo. 13% de fogo. A gente pega esse aqui que... Pelo menos é raro, né? Então, pode ser que... A gente utilize mais. Cara, eu já fui n todos aqui, mano. Investigo o local emboscado. Não tá nem mostrando o guia, né? No caso. Tá vendo? Não tem porra nenhuma aqui, mano. Espero que não tenha bugado, cara. Deixa eu olhar aqui pra ver se tem alguma coisa. Mas acho que não. Não. Não tem nada aqui em cima. Eu não tenho como subir pra... Pra gente... Fazer a varredura nos NPCs lá em cima. Pra ver se... Se é lá em cima. Deixa eu ir até o outro lado. Ah, esses aqui a gente tem. Já interagiu, ó. Não tá marcando. Eloy. Use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. Eu também tô precisando saber, cara. Tô tentando. Só que o bagulho não tá... Não tá reconhecendo. Não tá reconhecendo a área, cara. Ah, mas será que bugou, cara? Ah, aqui, cara. O bagulho só não reconheceu o guia. Mas era pra... Pra interagir aqui. Pronto. Agora... Agora foi. Eu vou falar com o Elend aqui. É o capacete. Da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas... Deve ter sido aqui. Tanta... Enganação. Pra quê? Parece que é só pra... Me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Osseran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força. Talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali. Sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não, não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que tava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram pra parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte pra Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa. Então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Beleza, rapaziada. Mais uma missão finalizada, tá? Lembrando que é uma sequência. Eu acho que vai ter mais aqui ainda. Pra gente tá conseguindo um troféu. Pra gente tá conseguindo 100%. E depois a gente ter a ajuda do Erid aí. Lá na missão final praticamente. Beleza? Então é isso aí pessoal. Tamo junto, tá? Mais um videozinho aí da nossa série. Tem que continuar aí. Tem que trazer muito mais conteúdo ainda. Mas espero que tenham gostado. Se gostou já deixa aquele like e mostra. Se for novo aqui no canal já se inscreve. Pra não perder mais nenhum conteúdo. Beleza? Tamo junto. É nóis.